Após a veiculação da matéria da LFTV sobre a instalação dos radares em Lauro de Freitas, surgiram nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem um suposto documento sobre os locais onde seriam instalados os novos radares. O superintendente de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, Smith Neto, esclareceu os fatos. Na verdade, ali é um documento interno, é chamado de termo de referência. Aquilo que é um indicativo para nós construirmos um edital para que as empresas possam concorrer em um pregão eletrônico ou presencial. Na verdade, é um documento interno nosso, mas que, como vocês observaram, no próprio retrato da figura, ele tem uma parte ali que ele informa que poderá sofrer alterações na mudança das localidades da instalação dos equipamentos. Então, podem ficar tranquilos que aquilo ali não é fielmente, vai ser transposto fisicamente. E nós, aqui a parte da superintendência, fizemos estudos e vamos colocá-los em alguns pontos que nós achamos mais interessantes para a segurança da comunidade. Música 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 Música